No picadeiro, alunos do Cefacoque e os artistas do Está Circus, juntos, é uma mensagem de valorização da vida. A campanha de conscientização no Setembro Amarelo tem por objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. O circo representa a imaginação, né? O circo representa sempre aquele bem-estar, onde a família se encontra para poder assistir uma vasta programação. E os Está Circus, eles nos chamaram e a gente começou a dialogar nessa parceria. Que coisa formidável fazer uma apresentação dessa aqui dentro do circo, onde as famílias se encontram de todas as formas. O Cefacoque é uma escola de excelência e como escola de excelência e referência, não pode estar de fora de uma campanha tão importante de valorização da vida. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase um milhão de pessoas todos os anos. A gente está trabalhando ainda e essa campanha não vai ser apenas para o mês de setembro. A gente tem projetos para trabalhar o ano inteiro, o tempo inteiro com as pessoas, para que possamos assim prevenir, porque uma só vida perdida em relação ao suicídio já é uma tragédia. No circo, o espetáculo feito de forma diferenciada para chamar a atenção do problema, teve direito à distribuição de rosas e muitas atrações para uma plateia de pais, alunos e professores. Eu achei importante porque falava que era bom valorizar seu amigo, que não é só porque ele é rico, que a gente vai ser amigo dele, e sim porque ele é um amigo legal, sincero, que te dá conselhos, que fala os seus segredos, que acredita em você de verdade. Com esse sentimento no coração de se preocupar com o próximo, de pensar no seu amigo que está ali do lado, e para mim eu parabenizo a escola de dar essa oportunidade para os nossos filhos e assim crescerem com esse sentimento de sempre estar pensando no outro.